Boa noite, palhares 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 Lául me ghe brishti jare, adibási gono gráve, Domaan kanna, mar kanna, chiri pahoe na me. Oh, 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 athi, tote prulena, hantita. Oh, 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 athi, tote prulena, hantita. Oh, oh, athi, tote prulena, hantita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA